A roçadeira do Brasil, vai! Término recente, tá se aventurando em novos ambientes Vente que nem sente, que já se esqueceu do nosso pra sempre Na sua boca não presta, eu sou o vilão, sou eu quem reina a nossa relação Foi vacilão, mas fala logo a verdade do seu coração Show! Cadê que ela fala? Que ela liga e tem na três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da barra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga e tem na três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da barra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Sucesso! Término recente, eu sou o vilão, sou eu quem reina a nossa relação Foi vacilão, mas fala logo a verdade do seu coração Show! Show! Cadê que ela fala? Que ela liga e tem na três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da barra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga e tem na três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da barra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Mas cadê que ela fala? Neto LX Mas cadê que ela fala? Neto LX Neto LX O gordinho vai te deixar forte, novinha Vem, vem, novinha A sua felicidade tá no fixo, novinha Hoje eu tô pra gastar Eu não tô pra brincadeira Vou alugar por um dia Uma Ferrari vermelha Só quero Royal Salute Tô bem aí pra cerveja Eu vou fechar camarote Pode juntar cinco mesa Hoje o cartão no branco vai pegar fogo Vai estourar Hoje as maquinetas dessa boate Vou pra porcar Hoje eu tô no fixo Gasto menos de 30k Vem pra cá 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 Esqueça Esqueça Vem pra cá Vem pra cá Vai, 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 vai Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ah, esqueça, filha Me passa sua chave, pixo Eu vou te deixar feliz, vai, viu? Verão 2025 do Neto LX Sucesso Hoje eu tô pra gastar Eu não tô pra brincadeira Vou alugar por um dia Uma Ferrari vermelha Só quero Royal Salute, tô bem aí pra cerveja Eu vou puxar camarote, pode juntar sem conversar Hoje o cartão do beck pra pegar fogo vai estourar Hoje as maquinetas dessa boate vão papocar Hoje eu tô no fixo, gasto menos de 30k Vem pra cá, vem pra cá, novinha, vó te patrocinar Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ah, esqueça, ah, esqueça Hoje eu vou dar um susto na pobreza Ai, novinha, novinha, vai, 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 vai Hoje eu vou dar um susto na pobreza Paga de louco, vou dar um susto na pobreza, hein Me passa sua chave, filhos, novinha Neto Alixis Vou correr, deixa forte, novinha Neto Alixis É pra comer água, hein É só encher, derramou Se você quer recaída, parabéns, você vai ter Mas não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar os meus instintos Já que eles são tão cansais Eu espero que essas situações não virem novas E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge De algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer a última noite Viver como se o amanhã Nunca fosse chegar Neto Alixis E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge De algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer a última noite Viver como se o amanhã Nunca fosse chegar É tua licença, é pra comer água, hein? É só enxergar e derramar Maluca, decide o que cê quer na sua vida Se sua boca me xinga, vou chupar minha língua Se vai molhar o olho, eu fico a sonharia Quer sentar no sigilo, sentar caladinha, quer? Sou tua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar Que terminou comigo, mas nunca parou de sentar Sou tua família não pode saber, sua amiga não pode sonhar Fala, meu amor, fala Como é que eu digo não? Se esse marabundo, eu fico a sonharia Sucesso, garão, dois mil e vinte e cinco Se ele bota, 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 bota a compressão Como é que eu digo não? Olha como é que eu digo não Se esse marabundo, eu fico a sonharia Se a minha raiva é bota, bota, bota a compressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Na tua LX, verão, dois mil e vinte e cinco O bagulho é doido Chope! Sou tua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar Que terminou comigo, mas nunca parou de sentar Sou tua família não pode saber, sua amiga não pode sonhar Fala, meu amor, fala Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse marabundo, eu fico a sonharia Sucesso, garão, dois mil e vinte e cinco Se ele bota, 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 bota a compressão Como é que eu digo não? Olha como é que eu digo não Se esse marabundo, eu fico a sonhar Se a minha raiva é bota, bota, bota a compressão Se ele bota, 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 bota a compressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Na tua LX, verão, dois mil e vinte e cinco O bagulho é doido Chope! Na tua LX, verão, dois mil e vinte e cinco Nada, nada, me ligando, nós segue o procedimento Nós investe nas bombongas, carro louco e apartamento A balada que nós toca, só com os beat violento Aí as luzes dá um close, nós anda a onda do momento Pesou demais, me quer poder, quer pião Rola com a tropa, troca um papo Aí cê pode falar se não tá bom Um passo meu e boa, boa Sempre busca da melhor E se ela querer não vai tá tendo Se a coisa cê vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela, menino, vai Vai, 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 vai Ou sai da frente, é com nós mesmo Bate todos que correm atrás Vai, 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 vai Xuxa, xão O atalho e fita pra fazer E ela, menino, vai Vai, 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 vai Ou sai da frente, é com nós mesmo Bate todos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Por que o meu nome pensa muito avançado E lá tá tudo nessa porra Correio dos paredões Abre a capanta nessa faixa nova Que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a lana Te pergunto por que casou tudo Em um feliz, pego pra cumprir Correio dos paredões Um quilo de ouro no peito É os menores aqui Só de uma rota na pasta meia Tá aqui a gira, acelera, cortando É os moleque que veio diferente O origem do que joga Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maloqueiro, já fica tudo esticando E com o meu avião, mudança de patamar Quer até ser uma hora Pega nós, não pega não Porque os moleque tem o dom De mudar todas as levadas Diversificar o refrão Longe da vazenha dos milhões Nós ponte faz a picação Cartão do safra na fafec E o chave em Louis Vuitton Vai, 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 vai Boa tarde que ele tá pra fazer E ela, menino, vai Vai, 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 vai Sai da frente, é com o nome mesmo Bande tudo que corre atrás Vai, 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 vai Xixi, xão Boa tarde que ele tá pra fazer E ela, menino, vai Vai, 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 vai Sai da frente, é com o nome mesmo Bande tudo que corre atrás Tô contando o vento Que nós é carado o momento Putas e putas jogando dinheiro Espalhado pelo apartamento Pra elas o procedimento Vem por isso que eu já vi tudo dentro Se essas putas que a dor Vão com o rebô Pro seu coração lamento Tô com a amiga no pião Ela quer sentar pra uma fazenda Vão com a dose de gelo Mas que foda Nossa menina no bailão Acho que ela fica facinha Sei que ela é do job Mas nem cobra da gente É que mil tá foda pra pagar Me paguei É que ela queria me cobrar Me enganei E hoje ela tá doida Pra sentar mais uma vez Hoje em dia ela quer sentar Mais uma vez Se ela tá com a amiga no pião Ela quer sentar pro malvadinho Uma dose de gin Mas que congela a mente Você lembra essa mina do bailão Acho que ela fica facinha Eu sei que ela é do job Mas nem cobra da gente Assan-te com a amiga no pão Ela quer sentar pro malvadinho Uma dose de gin Mas que congela a mente Você lembra essa mina do bailão Acho que ela fica facinha Eu sei que ela é do job Tipo, mas dê conta da gente Neto LX Sucesso, verão 2025 71, 99345, 0006 Bem novinha que eu vou te fechar a fortuna Neto LX Verão 2025 Quer ser minha atriz Dama de vermelho Passar na frente do borde Jogando cabelo No Insta, manda foto Na frente do espelho Whisky, gelo no copo Louca linda, me mandando beijos Desce bucana Whisky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espetar o imbejouro Deixa os menor roca Só que nós tamo com o torro Bonito da nave Cusco, bandida Só pra tacar o olho Desce bucana E se congelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o imbejouro Deixa os menor roca Já que nós tamo com o torro Toda nave com cusco, bandida Só pra tacar o olho Verão 2025 do Gordinho Neto é de chance Sucesso Sucesso Desce bucana Whisky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o imbejouro Deixa os menor roca Já que nós tamo com o torro Toda nave Cusco, bandida Só pra tacar o olho Desce bucana Luísky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o imbejouro Deixa os menor roca Já que nós tamo com o torro Toda nave com cusco, bandida Só pra tacar o olho Verão 2025 do Gordinho Neto é de chance Sucesso Sei que teu sonho Era girar o relógio ao contrário E conseguir voltar no tempo E acabar com o teu sofrimento Foi você que vacilou comigo Minha consciência tá em paz Eu já conheço seus defeitos E pra você só volto nunca mais Agora bebe, bebe Sofre, sofre Tá tentando me superar De bar em bar De gole em gole Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Queria voltar no tempo E ter o prazer De te desconhecer Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Queria voltar no tempo E ter o prazer De te desconhecer Yeah Há pessoas que passam na vida da gente Que é a melhor gente Nunca ter conhecido Queria ver melhor assim Vamos comer água, show Sei que teu sonho Era girar o relógio ao contrário E conseguir voltar no tempo E acabar com o teu sofrimento Foi você que vacilou comigo Minha consciência tá em paz Eu já conheço seus defeitos E pra você só volto nunca mais Agora bebe, bebe Sofre, sofre Tá tentando me superar De bar em bar De gole em gole Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Queria voltar no tempo E ter o prazer De te desconhecer Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Queria voltar no tempo E ter o prazer De te desconhecer Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Queria voltar no tempo E ter o prazer De te desconhecer Neto LX Serestade Rico É pra comer água, hein? Chum! Ah, ah, ah Vamos nas teclas Sucesso do verão 2025 Ela chegou em mim Vamos fazer um bolado Me leva pro teu carro Que eu te mostro o que eu faço Do nada ela veio com a pergunta absurda Mas como eu sou safado Entendi do modo errado E aí, bonito Tu cheira? Que putaria é essa? Depende, minha filha Se tiver limpinha Tu cheira? Raspadinha e cheirosinha Se tiver limpinha Eu cheiro mesmo, hein? Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Se tiver... Que balança é esse, hein? Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Se tiver limpinha Todo mundo vai Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Deixa ela com as coisinhas, hein? Ah, 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 ah Sucesso do verão 2025 Vai, vai, vai Na PLX Ah, 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 ah Ela chegou em mim Vamos fazer um bolado Me leva pro teu carro Que eu te mostro o que eu faço Do nada ela veio Com a pergunta absurda Mas como eu sou safado Entendi do modo errado E aí, bonito Tu cheira? Que putaria é essa? Depende, minha filha Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Se tiver limpinha Eu cheiro mesmo, hein? Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Se tiver... Que balança é esse, hein? Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Se tiver limpinha Todo mundo vai Se tiver limpinha Raspadinha e cheirosinha Deixa ela com as coisinhas dela, hein? Ah, 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 ah Sucesso do verão 2025 Vai, vai, vai Na PLX Ei, novinha Eu não tô nem aí Se tu rodar bocinha É quinto, meu ganso Eu vou afogar Não vai ter hora pra acabar Ah, 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 ah Na cama eu lhe jogo E vou tirando a sua roupa Beijando essa boca E vai ser papapá Se ela é do job Não tem problema, não Aí quer sentar gostoso Se carinho, se atrapalho Se ela é do job Não tem problema, não Tem a cama, é proque, proque A malvada com pressão Joga Vou na cinturinha, joga, joga Toda delicinha, joga Ela sabe rebolar Ai, 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 ai Joga, joga Vou na cinturinha, joga, joga Toda delicinha, joga Ela sabe rebolar Ai, 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 ai Vem pro meu mundo Vem ser feliz, velhinha O verão é nosso Ei, navinha Eu não tô nem aí Se tu rodar bocinha É quinto, meu ganso Eu vou afogar Não vai ter hora pra acabar Na cama eu lhe jogo E vou tirando a sua roupa Beijando essa boca E vai ser papapá Se ela é do job Não tem problema, não Aí quer sentar gostoso Se carinho, se atrapalho Se ela é do job Não tem problema, não Vem a cama, é proque, proque A malvada com pressão Joga Vou na cinturinha, joga, joga Toda delicinha, joga Ela sabe rebolar Ai, 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 ai Joga, joga Vou na cinturinha, joga, joga Toda delicinha, joga Ela sabe rebolar Ai, 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 ai Neto AIMX Vem pro meu mundo Vem ser feliz, velhinha O verão é nosso 719-9345-0006 Vou subir na madruga Brota na sua laje Não se esconda não Que hoje vai ser sem massagem 073, o menino tá na missão A tropa do coroa Não tem bicho com alemão Caralho, demolição Botar de rajatão Os cria da favela É só papoco de quarentão Eu trabalho com coroa No verde o pisco alemão É só papoco de quarentão É só papoco de quarentão É só papoco de quarentão Neto AIMX É só papoco de quarentão Papoco de quarentão É só papoco de quarentão Papoco de quarentão Capoco de quarentão Capoco de quarentão É só papo Quarentão É só papo O binom Na minha casa não Aqui na favela Só tem alemão O binom O binom Na minha casa não Aqui na favela Só tem alemão Eu trabalho pro coroa Não vejo bicho com alemão É só papoco de quarentão Vai Show É só papoco Mulher papoco De quarentão É só papoco Mulher papoco De quarentão É só papoco Os cria da favela É só papoco de quarentão Vê no dois mil e vinte e cinco Do LX Show Vou subir na madruga Brota na sua laje Não se esconda não Que hoje vai ser sem massagem 073 O binom Tá na missão A tropa do coroa Não vejo bicho com alemão Caralho Demolição Eu tá de rajatão Os cria da favela É só papoco De quarentão Eu trabalho pro coroa Não vejo bicho com alemão É só papoco De quarentão 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 De quarentão É só papoco De quarentão É só papoco Quarentão É só papoco O binom Na minha casa não Aqui na favela Eu trabalho pro coroa e não vejo bicho com alemão É só pra pouco de quarentão É só pra pouco, mulher pra pouco De quarentão, só pra pouco, mulher pra pouco É pouco de quarentão Os cria da favela é só pra pouco de quarentão Verão 2025 do LX, hein? Verão é nosso! O Verão é nosso! Fecho os olhos e escuto sua respiração No meu quarto bem escuro faço essa canção Pra tentar chegar até você Boa voz e melodia do meu coração Ao seu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento e o que ficou pra trás É meia noite, eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Cantei muita melodia Cantei muitos versos e rimas O dia está amanhecendo Eu só consigo escrever A inspiração não vem Se teu amor, meu bem Do que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desamou, meu vi Oh, não tá muito A inspiração não vem Sem ter você, meu bem Do que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu mundo Meu mundo desamou, meu violão tá muito Fecho os olhos e escuto sua respiração No meu quarto bem escuro faço essa canção Pra tentar chegar até você Com a voz e melodia do meu coração Ao seu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento e o que ficou pra trás É meia noite, eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Cantei muita melodia Cantei muitos versos e rimas O dia está amanhecendo E eu só consigo escrever A inspiração não vem Sem ter você, meu bem Do que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desamou, meu vi Oh, não tá muito A inspiração não vem Sem ter você, meu bem Do que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu mundo Meu mundo desamou, meu violão tá bom Se você nem me ouviu Tem amor que a gente não esquece Que a gente cumpre tudo o que promete Que não tem hora e não tem lugar Que não conhece a palavra acabar Tem amor que é de brincadeira Nada com nada, só pensa besteira Só faz estrago, não pede nem cheira Só perde tempo, dá dor de cabeça Se eu te levar no choque, cê não vai se apaixonar Se eu te levar na praga, cê não vai se impressionar Os maloqueiros tá em todo lugar Todo dia tem salseiro pra nós bagunçar Se eu te levar no choque, cê não vai se apaixonar Se eu te levar na praga, cê não vai se impressionar Os maloqueiros tá em todo lugar Todo dia tem salseiro pra nós bagunçar Mas tem amor Que não leva pra casa, mas leva pra cama Que gosta de iludir até falar que ama Coração de maloqueiro que ninguém engana Mas tem amor Que não leva pra casa e mostra pra família Que rouba minha alma e rouba minha brisa Que me faz chorar e depois me excita Mas tem amor Mas tem amor Mas tem amor Tem amor Que a gente não esquece Que a gente cumpre tudo o que promete Que não tem hora e não tem lugar Que não conhece a palavra acabar Tem amor Que é de brincadeira Nada com nada Só pensa besteira Só faz estrago Não pede nem cheira Só pede tempo Dado de cabeça Se eu te levar no choque, cê não vai se apaixonar Se eu te levar na praga, cê não vai se impressionar Os maloqueiros tá em todo lugar Todo dia tem salseiro pra nós bagunçar Se eu te levar no choque, cê não vai se apaixonar Se eu te levar na praga, cê não vai se impressionar Os maloqueiros tá em todo lugar Todo dia tem salseiro pra nós bagunçar Mas tem amor Que não leva pra casa, mas leva pra cama Que gosta de iludir até falar que ama Coração de maloqueiro Que ninguém engana Mas tem amor Que não leva pra casa, mas leva pra família Que rouba minha alma, me rouba minha brisa Que me faz chorar e depois me excita Mas tem amor Que não leva pra casa, mas leva pra cama Que gosta de iludir até falar que ama Coração de maloqueiro Que ninguém engana Mas tem amor Que não leva pra casa, mas leva pra família Que rouba minha alma, me rouba minha brisa Que me faz chorar e depois me excita Mas tem amor Mas tem amor Mas tem amor Olhando o céu, vendo as estrelas Veja a mais bonita, pensando em você No quarto escuro Imagino coisas que me lembram a noite Que passamos juntos Mas tudo passa, tudo acaba O verdadeiro amor fica Dei tudo de mim pra ficar com você Não sabia que aquele olhar Fosse um sentimento que fica em mim Mas fosse ser Tudo que eu queria Tudo que eu sonhei O que eu imaginei Mas tudo passa, tudo acaba O verdadeiro amor fica Dei tudo de mim pra ficar com você Se voltar, te amarei Nunca deixarei Te amo demais Se perder, olha aqui Vira me encontrar Te amo demais Se quer ir, eu ajudo Nunca deixarei Te amo demais Se voltar, estarei Se voltar, estarei A te esperar Te amo demais Olhando o céu Vendo as estrelas Vejo a mais bonita, pensando em você No quarto escuro No quarto escuro Imagino coisas Que me lembra a noite Que passamos juntos Mas tudo passa Tudo acaba O verdadeiro amor fica Dei tudo de mim pra ficar com você Eu não sabia Que aquele olhar Fosse um sentimento Que fica em mim Mas fosse ser Tudo que eu queria Tudo que eu sonhei O que eu imaginei Castelo de sonhos Acabou O verdadeiro amor fica Se me ama Volta pra mim Te voltar, te amarei Nunca deixarei Te amo demais Se perder, olha aqui Irá me encontrar Te amo demais Se quiser, eu ajudo Nunca deixarei Te amo demais Te amo demais Se voltar, estarei Se voltar, estarei Aqui antes verá Te amo demais É pra encher e derramar Na Bahia Na Bahia é assim, ó É o naipe do gordo É o naipe do LX, hein Tô trazendo o movimento Que você vai se amarrar Tô trazendo o movimento Que você vai se amarrar Pega o pirulito Passa na linguinha Bota na boca Toma na chequinha Bota na boca Fica maluquinha Aqui na Bahia assim, ó Toma na chequinha Toma na chequinha Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Toma na chequinha Fica maluquinha Fica maluquinha Toma na chequinha Fica maluquinha Fica maluquinha Toma na chequinha Não, não, não Profit, 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 Prof Ela passa a língua do João Grandão Vai, 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 vai Ela passa a língua do João Grandão Assim, ó só Eu meto é só de bico Eu meto é só de bico Pega o naipe do original Cortando de giro, raspando no asfalto Quem tá passando é a tropa do 244 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 Pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar, pode me dar Show! Pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar, pode me dar Jogando o bumbum pro ar Pode me dar, pode, 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 pode Mão na boquinha, mete o naipe Macarena Levanta a perninha, mete o naipe Macarena Arrasando as perninhas, mete o naipe Macarena Ô Macarena Mete o naipe Macarena, vem no naipe Macarena Vai no naipe Macarena Show! Vem de naipe Macarena, vai no naipe Macarena Joga o naipe Macarena Quebra, quebra Atenção novinha, verão 2025 e a onda é mais ou menos assim ó Tem batida de 2, uísque de 3 Periguete de 4, 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 de 4... Veriguete de 4, 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 de 4... Ela fala de paredão, em Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sucesso na IPgtX, hein É pra tocar no seu verão Legenda por Sônia Ruberti